Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, a paz do Senhor, meu povo lindo de Deus, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, minha gente, e eu tinha dito para vocês que só ia lá na casa, né, para fazer a faxina e se mudar, não foi? Pois é, minha gente, estou retornando novamente lá, pois o predeiro pediu para a gente levar a bomba, né, que é para encher a caixa d'água e eu estou indo lá agora, eu nem ia, minha gente, só ia para fazer faxina mesmo e no dia da mudança, mas aconteceu isso, né, tenho que levar a bomba e vou atualizar vocês, aproveitar que ele já fez o piso da sala, vou atualizar vocês como é que está a etapa final já, né, já a finalização de tudo, vou mostrar tudo para vocês, tá certo? Então vamos embora para mais um vídeo aí, não terminou ainda, faltam alguns detalhes que eu vou hoje mostrar para vocês, tá certo? Ó, não esquece do joinha para fortalecer, se inscreve quem não for inscrito, vem fazer parte aqui da nossa família para quem é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, me sigam lá no Instagram e vamos para mais um vídeo, de minha gente comigo. Bom, gente, acabei de chegar aqui e vim mostrar para vocês logo, né, a caixa d'água que já está instalada, que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, né, na pressa, né, na correria, mas agora, ó, estou podendo mostrar para vocês, já está tudo certinho ali em canação, ó, e ele já está começando a fazer a instalação da bomba, que eu vim para isso, né, para poder trazer a bomba e poder encher a caixa d'água ali, ó, olha como ficou lindo, gente, aí aproveitei também, ó, e já goei aqui minha plantinha, né, muito seco esse lado, não sei se vai ser bom, né, eu colocar meu paletes aqui, porque a parte da manhã, né, que é o mais quente, eu acho, a parte da manhã é bem quente e bate bastante sol aqui, sabe? Então, eu estou achando que as plantinhas, eu até tirei folhinha delas, folhinha seca que estava, né, já tirei tudinho e agoei ela, olha, minha gente, toda vez que eu venho aqui, eu agoo, o Predeiro também disse para mim, é, que quando ele tem um tempinho, ele vem e está agoando elas para mim, tá vendo? Ah, não sei se meu paletes ainda vai ficar aqui, não sei ainda, quando eu estiver aqui, aí eu vou vendo direitinho, vou modificando, se for preciso, né, posso colocar ali, por enquanto, eu não sei como é que vai ficar, por enquanto eu vou deixar por aqui mesmo, e é isso, minha gente, aí deixa eu entrar aqui para atualizar vocês como é que está por dentro, né, da casa, eu tinha mostrado, não foi para vocês que o piso já está pronto, da casa inteira, tá bom, ele já finalizou o piso do banheiro também, né, a caixinha, né, já está toda, tá vendo? Rebocou tudinho aqui, na verdade fechou tudinho, né, e não sei se você se lembra que eu tinha dito para vocês que tinha, sobrou um revestimento que foi até do banheiro, né, aí eu peguei, eu trouxe, eu aproveitei também e já trouxe esse revestimento porque eu quero fazer assim, minha gente, aí eu coloquei aqui em cima mesmo só para ver se vai, se ficou legal, né, e não é que ficou, minha gente, ainda não está fixado não, né, com o cimento não, mas só foi para testar mesmo, e eu gostei, ó, né, vai ficar assim por enquanto, vai ficar desse jeito, ó, sobrou aquele também, ó, trouxe tudinho, minha gente, tudo que tinha lá desse revestimento eu trouxe, né, para ver se o tamanho ideal, mas graças a Deus foi um, dois, já ali tem dois pedaços ali e ficou super perfeito, e é isso, deixa eu mostrar aqui a cozinha, a cozinha está assim do mesmo jeito, ó, ali é a encanação do esgoto, né, da pia, aqui é onde vai ficar a torneira da pia futuramente, por enquanto não vai ter nada, vai ficar assim, ó, a encanação já está pronta, tudo pronto, tudo de encanação está pronto, aqui as caixinhas, tem aquela caixinha ali também, ali foi outra que eu pedi, e aqui foi outra, sabe, aí deixa eu mostrar para vocês aqui no quarto também, o piso também já está pronto, ó, né, ficou muito bom esse piso, minha gente, eu gostei muito, muito, muito mesmo, olha que piso, ficou bacana por demais, né, aí as caixinhas também já estão prontas, aí tem a caixinha também daqui, ó, né, também está pronta, e é isso, minha gente, a janelinha, ó, dá aquela claridade, né, e a ventilação também, foi o que eu estava conversando com o nosso fredeiro, que eu achei aqui muito ventilado, né, eu pensava que não ia ficar tão ventilado, porque está muito quente, minha gente, muito quente, mas mesmo nessa pintura que está, esse sol quente que está, ainda achei um pouco ventilado por aqui, sabe, arejado, né, a claridade que eu pensava também que ia ficar escuro, logo no começo eu pensava que ia ficar muito escuro quando fechasse, né, de telhar, né, mas graças a Deus não ficou tão escuro, até por conta da porta aqui, e os tijolos de vidro, está vendo que foi bom ter colocado tijolos de vidro, aí aqui, né, o banheiro, como não mostrei para vocês, agora estou mostrando, ó, o banheiro também já está pronto, o piso do banheiro, aqui é o cano do vaso sanitário, essa parte aqui é o ralo, né, para descer a água, já temos aqui também, ó, pronto também, as encanações todas prontas, ó, tá vendo, aqui é para colocar o chuveiro, tudo certinho, deixa eu mostrar, aqui é da descarga, aí aqui vem, que vai ser da pia, né, aqui também é desgoto da pia, e essa parte é a parte da lavanderia, ele está ali colocando a bomba, estalando, né, a bomba, né, você olha, então, aí aqui é o tanque, minha gente, aqui é o tanque, depois quando estiver tudo prontinho eu mostro para vocês, e aqui é a encanação, esse é o registro para ligar, para subir a água lá na caixa, certo? E aqui, aí aqui, como eu tinha falado com vocês, é outra caixa, né, de outra tomada para a máquina, que a máquina vai ficar aqui, aí já está prontinho aqui, ó, da água, da máquina também, para descer a água, aí aqui, como eu tinha falado com vocês, mostrei até a torneira, essa torneira, ela é adaptada para a máquina também, a torneira que vai ficar aqui, ela é tanto para ligar, né, na pia, tudinho, tanto para a máquina também, certo? E é isso, gente, aqui, ó, tudinho certinho, graças a Deus, ó, as encanação, aqui é outra também, ó, que vai diretamente para a cozinha, e aqui é a caixa, minha gente, dos disjuntores, tá bom? Vai ficar tudo aqui embutido, escondidinho mesmo, certo? E é isso, aí aqui também tem outra caixa, ó, que é para acender a luz, a luminária, e é isso, minha gente, graças a Deus, está finalizando, né? Está dando forma, graças a Deus, está terminando tudo, aí, como eu estava falando com vocês, minha gente, faltam agora pouca coisa, né? O que falta mesmo agora é o quê? Vou colocar o vaso, né? Detalhes mesmo, detalhes pouquíssimo, né? Hoje eu creio que vai colocar aqui essa parte, e a eletricidade, só isso, só falta isso, sabe? Aí, ó, está tudo já ok, graças a Deus, ficou muito bom, minha gente, ficou um espaço muito, muito bom, olha para isso, que claridade, está vendo? Bem espaçoso, deixa eu mostrar aqui no banheiro o detalhe aqui, que eu, quando eu cheguei, eu vi, eu gostei que só, ó, gente, você lembra aquela parte aqui, né? Da coluna, aí ele preencheu até lá em cima, ó, eu gostei que só, porque isso aqui ia ficar aberto, sabe? Se não, só vai ter essa coluna e ali vai ficar aberto, eu pensava, mas não, ó, ficou até lá em cima, ficou muito bom, minha gente, é que ficou maravilhoso, está vendo? Perfeito, esse escomogol, ele traz bastante ventilação, né? Ficou bem, um ambiente bem gostoso, né, de ficar dentro de casa, né? Está vendo? Foi muito bom, a gente pensou bem de colocar aqui esses tijolos de vidro, esse escomogol. É muito bom, ideias, né, minha gente? Ideias de um ajudando o outro, né, para melhorar com a nossa casa, né? E é isso, gente, eu estou amando, eu estou amando, está tudo muito lindo, tudo perfeito, melhor do que eu imaginei que iria ficar, sabe? Olha, tudo perfeito, perfeito, vai ficar muito bom, né, minha gente? Aí o que eu estava pensando de colocar aqui, aí por enquanto, né, tudo no improviso vai ficar assim, sabe? Aí aqui eu vou colocar o coquetop, que eu fiz uma mesinha para colocar o coquetop e o forno embaixo, já está prontinho, né? Assim quando a gente se mudar, eu trago, vocês vão ver, ficou ótimo. Aí aqui em cima eu vou colocar o quê? O micro-ondas, aqui nessa parte aqui, eu vou colocar o micro-ondas aqui em cima certinho, minha gente. Aí aqui como já vai ter uma tomada, eu pensei nisso. Aí aqui como já vai ter uma tomada, já liga aqui, ó. Aí fica aqui o micro-ondas. Aqui eu estou pensando de colocar o cantinho do café, fazer aqui o cantinho do café, não sei ainda. Posso colocar o cantinho do café aqui, sabe? O cantinho do café juntamente com o esteperinho aqui, sabe? Para ficar mais fácil aqui para pegar. E essa parte do lado de cá, eu estou pensando de colocar uma planta, aquela planta, não sei se você se lembra, aquela planta que está no meu quarto. Ela está assim, a coisa mais linda. Aí eu estou pensando de botar ela assim, a caída, a samambaia, tá bom? Aí aqui, como eu tinha falado com vocês, vai ficar o armário aqui, no meio, assim no centro. E lá, minha gente, a geladeira. Aí eu estava vendo onde é que eu vou colocar a mesa. Não estou querendo colocar aqui na sala, não. Aí eu vou colocar para cá. Aí como aqui já vou botar as coisas, aí não vou colocar a mesa aqui, não. Estou pensando em colocar a mesa para cá, ó. Sabe? Colocar a mesa para cá, esse lado de cá. E é isso. Olha aí, minha gente. Instalou aqui a bomba, ó. E já está enchendo a caixa d'água, tá bom? Olha para aí. E ele fez esse batentezinho que ficou tão bom, minha gente. Eu gostei por demais, ó. Tá vendo? Esse batentezinho para só ficar a bomba aqui, sabe? Ó. Tá vendo? Coisa boa, né, minha gente? Agora a caixa está enchendo. Eu vou lá fora, lá, para mostrar para vocês que a caixa está enchendo, tá bom? Ó. Aí ele agora vai colocar aqui o tanque, certo? E é isso. Tudo que ele for fazendo, não vou ficar hoje por aqui, né? Até mais tarde. Douglas acabou de chegar do trabalho, né? Aí tudo que ele for fazendo por aqui, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Sim, minha gente. Não mostrei para vocês, né? Porque eu estou vendo agora. Ele colocou essa caixinha também aqui, ó. De tomada. Até me esqueci de mostrar para vocês. Essa caixa aqui de tomada, gente, é para justamente ligar a bomba, tá bom? Aqui está no improviso, por enquanto, ó. Numa gambiarra. Só para encher mesmo a caixa, tá bom? Mas quando fazer tudo a eletricidade, aí vai vir aqui uma tomada. Só para ficar a bomba mesmo, certo? Agora deixa eu mostrar lá na frente para vocês verem a caixa enchendo. Não sei se vai dar para escutar, né? Eu estou escutando, né? Que está enchendo e está com bastante força, graças a Deus. E olha aí, gente. Não sei se está dando para vocês escutarem, né? Ó. Estou tão feliz, minha gente. Eu estou tão feliz. E, ó, está enchendo, ó. Está vendo? Não sei se está dando para vocês ouvirem aí. Mas eu estou ouvindo aqui. Vou levar lá em cima para ver qual é a velocidade que está a água. Hoje ele largou um pouco mais cedo. Então ele vai lá em cima para ver como é que está a velocidade da água, né? Se está muito forte. Aparentemente está parecendo que está muito forte, viu? Porque, ó. Está um barulho muito forte. E é isso, minha gente, né? Mais uma etapa aí sendo concluída com sucesso, graças a Deus. E tudo que ele for fazendo para o dia de hoje eu vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Ah, e prendi aqui meu cabelo porque está uma quentura só. Está muito quente. Mas lá dentro, minha gente do céu. Lá dentro é ventilado por demais. É muita ventilação, graças a Deus. É bem arejado, sabe? É bem gostoso mesmo de estar dentro de casa. Que coisa boa, minha gente. Não vou ter tanta quentura, né? Como eu pensava que eu ia ter, né? Porque quando começou a fazer, eu disse, eita Jesus, eu acho que vai ser muito quente. Mas não, minha gente. Eu creio que foi por conta do fogo agora lá. É que a ventilação vem assim, né? Aí está... E, ó. E aqui já está sombrinha, está vendo? Esse lado é o lado, ó. Das plantinhas, ó. Está vendo? A parte da tarde, esse lado aqui, ele não tem tanto sol, não. Ó, está sombrinha por conta do muro. O muro aqui atrás é sombrinha. Olha que coisa gostosa. Vou ficar muito por aqui, viu? Vou ficar muito por aqui, sentadinha aqui, nesse cantinho, por aqui. Eita, gente. Só coisa boa, né? E vendo as grandezas de Deus na minha vida. Estou muito feliz, muito grata mesmo a Deus. Gente do céu. 15 minutos para encher essa caixa d'água. Vocês acreditam? 15 minutos, minha gente. Olha para aí. Menina do céu. Muito rápido. A água aqui é muito forte. Assim, eu estou besta porque lá em casa não é assim, não. Eu sofria com água lá em casa, viu? Eu confesso para vocês que eu sofria. Era oito dias eu sem água. Vocês acreditam? É complicado. E só uma caixa d'água de mil litros, minha gente, para dar conta. Só Jesus na causa, né? Mas, graças a Deus, temos água aqui todo dia. Temos uma cisterna de sete mil litros e uma caixa d'água de mil litros. Será que é pouca água, minha gente? Vamos para aqui. Sai daí, Larissa. Ai, já desligou a bomba já. Olha para aí. Que coisa boa, né, minha gente? Graças a Deus, meu Deus, estou muito feliz, minha gente. Para algumas pessoas pode ser uma besteira, né? Ai, que besteira, meu Deus. Mas, para mim, é uma vitória. É uma vitória, viu? Quem tem filhos vai me entender, né? Como é sofrer de água com crianças, né? É muito complicado. Não é só para criança, não. Para arrumar a casa, fazer faxina. Eu que gosto de manter minha casa limpa, ordem, com ordem, tudo organizado, é complicado, né? Mas, agora, não. Vou fazer faxina. Vocês vão cansar de ver eu fazendo faxina. Lavar roupa. Eita, que coisa boa. Vou botar logo um varal aqui enorme assim, ó. Um varal assim, ó. Eita, minha gente do céu. Nesse solzinho que está. Olha que coisa maravilhosa. Que sol lindo é esse. E é isso, minha gente. Agora, o prendeiro vai dar uma paradinha agora para o almoço. E o que ele fizer agora, a partir da tarde, eu retorno para mostrar para vocês, tá bom? Minha gente do céu. Eu estou chique mesmo, viu? Estou aqui almoçando fora. Olha, trouxe minha marmitinha aqui. Eu não sou besta nem nada. Ó, tudo prontinho aqui. Macarrãozinho, feijão. Aqui tem carne de panela e uns pedacinhos de frango. E eu trouxe, minha gente, meu almoço. Vim almoçar fora. Vim passar o dia aqui, né? Douglas também eu trouxe para Douglas. O prendeiro já está almoçando. E é isso. Pedi para Douglas comprar um refrigerante para poder almoçar fora. Estou muito chique, não estou, minha gente. Eita, meu Deus do céu. O prendeiro está ali almoçando, ó. E Douglas foi comprar um refrigerante que ele vai almoçar também. Que eu trouxe para ele também. Larissa também está almoçando. E é isso, meu povo. Vamos lá. Vamos almoçar. Pós-almoço por aqui, gente. Graças a Deus almoçamos, né? E o prendeiro ia colocar hoje, né? O chuveiro. Porém, tem que chubar ainda o cano, entendeu? Porque é muito pesado esse chuveiro. Não sei nem se mostrei para vocês. Mas o chuveiro é esse aqui, ó. Da Zagonel. Não sei se pronunciei assim. Sei que é esse chuveiro aqui. Ele é muito lindo, eu achei. Né, né? Ele é chuveiro elétrico, certo? Eu achei ele muito bonito. Aí ele ia colocar hoje, rapaz. Já está tudo já instaladinho do certinho. Porém, ele é muito pesado, sabe? Ele é muito pesado esse chuveiro. Aí vai ter que chumbar o cano. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu explicar aqui para vocês. Vai ter que chumbar aqui, ó. Ele disse chumbar. Eu acho que é fechar, né? Tudo aqui, chumbar, não sei. Ele disse que ia ter que chumbar aqui para poder colocar o chuveiro. Pois o cano não vai aguentar. Porque o chuveiro é muito pesado, sabe? Aí ele disse que outro dia ele ia fazer isso. Então ele vai fazer outras coisas hoje. Ele disse que ia colocar o portão, né? De lá da frente. E é isso. E já temos águas, viu, gente? Por aqui, ó. O Douglas já usou, ó. 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 Está vendo? Eu não vou abrir muito para não estar derramando aqui. Porque o Douglas quer impermeabilizar aqui o chão, sabe? Aí se der tempo ele vai impermeabilizar aqui o chão aqui do banheiro. Principalmente, né? O chão aqui do banheiro. Sabe? Para ficar tudo impermeabilizado. Aí se sobrar, né? Ele vai sair impermeabilizando aqui tudinho, ó. Se sobrar, né? E é isso. Mas o principal é aqui no banheiro. Assim, quando ele fizer, eu mostro para vocês. E... Então, vamos chubar agora também, ó. Vamos colocar ali o portão. Como eu tinha falado para vocês, o portão é um portão de segunda mão. É uma grade, né? Já com chapa. Na frente ela até está bonitinha. Aí a gente vai pintar com o zarcão, sabe? Depois passar uma tintura mesmo, algum preto, sabe? Deixa eu mostrar aqui mais para vocês de perto. Ó. É um portão já usado, né? Porém conservado. A gente comprou com um precinho muito bom, né? Como eu falei, para a gente entrar, temos que... A gente comprou de segunda mão mesmo. E depois a gente vai mudando tudo, né, minha gente? Quando estiver aqui, né? Mas deixa eu mostrar de frente para vocês terem uma noção. E olha aí, gente, a frente dele. Está vendo? Depois que eu ia pintar, minha gente, acabou-se. Né? Ele é um portão bom, um portão grande, ó. Até em cima, até aqui em cima, ó. Sabe? É um portão grandão. Então, está ótimo. Para a gente entrar, está perfeito. E eu não queria uma grade aberta, eu queria uma grade fechada, sabe? Até por conta de Chloe mesmo, né? Não está passando pela grade. Aí, olha aí, ó. A gente encontrou já a grade já com a chapa. Que coisa boa. Só é a gente pintar. Quando a gente já estiver aqui mesmo, a gente pinta tudinho. Até porque não vai dar tempo, né? Eu creio que pintar, né? Aí, Douglas, quando a gente já estiver aqui, Douglas, vai pintando. Aí, eu vou mostrando para vocês. A gente vai mudando tudo, gente, conforme a gente entrar. Assim que a gente entrar, a gente vai mudando as coisas. O que for necessário para mudar. Aos pouquinhos, sabe? A gente vai mudando. O importante é já estar aqui. De posse da nossa vitória. E aos pouquinhos, a gente vai fazendo. Como eu expliquei para vocês. Tudo como eu fiz lá, eu vou fazer melhor aqui. Sabe? Vou fazer do meu jeito, do meu sonho. E vai ficar perfeito. Vocês vão ver. Viu? Olhem aí. Depois vocês vão olhar lá na frente, juntamente comigo. E vamos ver o resultado. Né? Gente, infelizmente, não vai dar para ficar. Não vai dar para mostrar para vocês. Ele colocando o portão no lugar. Porque ele vai colocar o portão no lugar. E a gente vai ter que sair. Sabe? Para ficar secando aí. Agora, só no outro dia. No caso, amanhã. Ele vai retornar. Para fazer os acabamentos, né? Porque, como ele vai botar o portão no lugar. Entendeu? Aí não vai dar para mim ficar. Entendeu? Até porque a bomba está aqui. Tudo já está tudo aqui certinho. Aí tem que colocar o portão logo. Sabe, gente? Porque faz medo, né? Deixar tudo aqui. Como vocês estão vendo, tem a bomba aí. E deixar esse portão assim, aberto. Faz medo. Aí, então, por isso que ele quer colocar logo esse portão. Antes de tudo, né? Aí, infelizmente, eu vou ter que ir para casa agora. Quando chegar em casa, eu converso mais com vocês. Porque não vai dar para ficar. Porque assim que chumbar o portão, colocar no lugar. Só vai poder abrir amanhã. Sabe? Então, é isso. Aí, quando eu chegar em casa, eu converso mais com vocês. Né? Explico algumas coisinhas. Entendeu? Acabei de chegar em casa, minha gente. Como vocês viram, não deu para me mostrar mais nada para vocês. Até porque a gente estava conversando, né? Meu esposo ia impermeabilizar lá o chão do banheiro. E se desse, ia fazer logo tudo. Né? Se desse para hoje. Porém, a gente estava conversando e preferiu colocar, chumbar logo o portão. Por quê, gente? A gente deixou a bomba lá. Entendeu? Deixou a bomba lá. E ele ficou com medo. Né? A gente não conhece muita coisa lá. Sabe que é um bairro bom, um bairro nobre. Sabe? Um lugar calmo. Mas, porém, a gente não pode confiar, né, minha gente? E aí, deixou lá a bomba. Algumas ferramentas dele. Entendeu? Então, a gente ficou com medo de deixar tudo aberto como estava. Então, o predeiro optou por botar logo o portão. Também achei melhor para ficar mais seguro. Né? E quando já tivesse o portão aí amanhã, né? Já vai estar seco. Aí, ele vai e finaliza o que sobrou, né? Que é o... Colocar o chuveiro, como vocês viram. Também não deu para colocar o chuveiro hoje. Porque ele pensou que era um chuveiro simplesinho, normal mesmo. Mas, vocês viram o chuveiro que ele é bem pesado. Então, ele disse que não ia segurar o cano. Então, vai ter que chumbar. Eu creio que chumbar, o que ele fala, é tipo rebocar. Dá aquele salpisco, né? Com cimento. Então, ele vai fazer isso para poder colocar o chuveiro. Aí, amanhã também vai ficar faltando ele colocar o tanque. E deixa eu ver mais... E eu acho que só. O tanque, o chuveiro e o vaso sanitário, gente. Aí, depois, no outro dia, ele vai novamente para poder finalizar a fiação e colocar a porta. Tá bom? Aí, meu esposo também vai para pintar tudinho. O impermeabilizar. E é isso. Então, hoje vai ficar por aqui, tá certo? Ele ficou lá. Ele e meu esposo. Ficou lá para poder chumbar lá o portão. Ele já estava finalizando. Ele já estava começando, na verdade, né? De fazer buraco lá para poder chumbar tudinho. Então, ele disse... Não, você pode ir para casa porque não vai poder estar passando para lá ir para cá. Né? E eu continuo mostrando tudo para vocês. Ele disse... É melhor ir para casa. E outro dia você pode vir. Mas, eu vou preferir, né? E agora, no dia da faxina, minha gente. Então, vocês vão ver tudo no dia da faxina. Como ficou tudo por lá. Tá certo? Eu vou mostrar tudo para vocês no dia que eu for fazer a faxina. Aí, eu mostro tudo como ficou. Tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vlog aqui comigo, né? De obra. Finalizações, né, minha gente? Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Não esquece do joinha para fortalecer. Se inscreve quem não for inscrito. E vem-te embora fazer parte aqui da nossa família. Para quem é novo ou nova por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me sigam lá no Instagram. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a tua casa. Abençoe a tua família. Abençoe a tua vida. Fiquem todos na santa paz de Deus. E tchau, tchau.